Meu querido diário, descobri que meu amigo já ficou com a menina que eu tô saindo. Perdi o interesse completamente. Qual vai ser a graça de ficar com uma menina que uma pessoa próxima a mim já ficou? Quer dizer então que eu não sou tão exclusivo assim. Outros já conseguiram conquistar o que eu também conquistei. Mas, ao mesmo tempo, que ganância é essa de querer conquistar algo que ainda não foi conquistado? Eu não deveria estar conversando com essa menina porque gostei dela? Da personalidade, das ideias, das opiniões, da forma que ela enxerga o mundo? Será que não é por esse motivo que já tô com quase 30 anos nas costas e ainda não namorei? Porque sempre tratei meninas como algo a ser conquistado pra provar a minha soberania e não porque de fato eu gosto da companhia delas? Será que a minha vida inteira eu fui movida apenas pela conquista? Até a próxima, meu querido diário. Até a próxima, meu querido diário. Até a próxima, meu querido diário. Até a próxima. E aí E aí